Rádio Movimento Ao ritmo da sua vida Fernando Pessoa Fernando Pessoa para todas as pessoas Olá, viva, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais esta edição do Fernando Pessoa para todas as pessoas Em regresso e em notícias digo-vos que inaugurou no sábado passado a mais recente exposição temporária da Casa Fernando Pessoa Almada e Pessoa, conversa entre bibliotecas A mostra, agora incluída no bilhete para a visita ao museu acolhe uma seleção da Biblioteca de Almada Negreiros na sala contígua a que já alberga, na Casa Fernando Pessoa a Biblioteca Particular do Escritor Ora, através da mostra de livros, maquetes de livros, manuscritos, desenhos e recortes de imprensa A Biblioteca de Almada Negreiros está agora em diálogo com a de Pessoa mostrando afinidades e uma rede de amizades partilhadas As duas bibliotecas particulares, postas lado a lado mostram de forma inédita a relação intelectual e pessoal entre Almada e Pessoa através dos livros que liam, das publicações que fizeram e das que planearam fazer Com curadoria de Mariana Pinto dos Santos, Georgia Cassara e Teresa Monteiro a exposição Almada e Pessoa, conversa entre bibliotecas vai estar patente na Casa Fernando Pessoa até ao próximo dia 8 de setembro Esta quinta-feira, dia 7 de março também na Casa Fernando Pessoa, no auditório há mais uma sessão do programa Pessoa Ressoa entre as 6h30 da tarde e as 8h da noite Desta vez o nome em foco é Carlos Drummond de Andrade com Osvaldo Silvestre e a moderação de Clara Rowland Será um fim de tarde dedicado à leitura de um único poema Muitos são os poetas que ponderaram por impulso ou a necessidade a responder a poemas de Fernando Pessoa em alguns casos as referências são explícitas em outros detetam-se apenas ecos e é disso que tratam estas sessões Pessoa Ressoa a fazer uma leitura rente desses poemas escritos na posteridade de Pessoa verso a verso A entrada é livre recordo esta quinta-feira, dia 7 de março sujeita naturalmente à lotação da sala Os bilhetes estarão disponíveis para levantamento uma hora antes da sessão a partir das 5h30 da tarde Foi lançado pela Universidade do Porto o livro Raul Leal Leitor de Fernando Pessoa Leitor de si mesmo ou A Criação do Futuro Textos sobre e para Fernando Pessoa Esta obra integra a coleção transversal da Universidade do Porto Prece e tem coordenação científica de Rui Lopo na edição literária Maria Celeste Natário com o prefácio e Renato Epifânio na colaboração na transcrição Este livro traz à luz do dia textos sobre e para Fernando Pessoa escritos por Raul Leal e pertencentes ao espólio do arquiteto Fernando Távora Nas livrarias também chegou já o livro Fernando Pessoa Textos de rejeição para com as mulheres com selo da editora Vieira da Silva e organização de Vitor Correia um investigador que há muitos anos milita do lado dos que defendem a homossexualidade do escritor Para este novo livro Vitor Correia afirma que além de ter escrito vários poemas de conteúdo homoerótico Fernando Pessoa escreveu também vários poemas dirigidos a mulheres ou sobre as mulheres maioritariamente num prisma de rejeição feito através de ironias sarcasmos dúvidas e ceticismo Esta obra vai ter lançamento oficial no próximo sábado dia 9 de março às 4 da tarde na Biblioteca Municipal Camões ao largo do Calharizo número 17 em Lisboa além do organizador do volume Vitor Correia o evento conta com a apresentação de Daniel Cardoso e Elisa Scarpa e leitura de poemas pelo ator Diogo Infante Não sou nada Nunca serei nada Não posso querer ser nada A parte disso Tenho em mim todos os sonhos do mundo Nem rei nem mãe nem paz Nem guerra Defina com perfil e ser Este fulgor laço da terra Que é Portugal em tristeção Brilho sem luz e sem ardor Como que o fogo Encerna Ninguém Sabe que coisa quer Ninguém conhece o que alma tem Nem o que é mal Nem o que é bem Que a ansia distante perto chora Tudo é incerto e derradeiro Tudo é disperso Nada é inteiro É importante O WhatsApp Hoje é E aí e ação E aí Ía E aí Ora Superlativa sempre Amélia Muge E esta a sua versão de Nevoeiro O poema de encerramento de mensagem Mensagem que está hoje no tema da nossa emissão Em circunstâncias muito particulares que já vos vou explicar Sejam bem-vindos E façam o favor de entrar sem pedir licença Nesta nova emissão do Fernando Pessoa para todas as pessoas A emitir na Rádio Movimento de Arroios Lisboa, Portugal Para todos os cantos do mundo onde houver internet Eu sou o Ricardo Belo de Moraes E comigo estão hoje na Regi e na Assistência Técnica O Vitor Machado e o David Baldaia Temos hoje dois convidados para a conversa Um deles está um pouco atrasado Mas contaremos com ele ainda ao longo desta hora E os meus dois convidados vão falar do primeiro número da coleção Clássicos da Literatura Portuguesa em Banda Desenhada Uma edição da RTP e da Levoire que arrancou em Janeiro com uma sequência de 15 livros que marcaram a história de Portugal e da Lusofonia O primeiro volume desta coleção é este que tenho aqui na mão e que vos mostro Trata-se nada mais nada menos que a mensagem de Fernando Pessoa com adaptação por Pedro Vieira de Moura Eu contribuo, mas isto é uma lateralidade apenas, com o dossiê pedagógico no final do livro Escrevendo sobre Fernando Pessoa à sua vida e obra o processo pessoano da construção de mensagem e o enquadramento histórico ao tempo da edição A mensagem em Banda Desenhada está agora à venda em todas as livrarias e algumas bancas portuguesas com capa dura E apesar disso mesmo, esta edição de qualidade, como todas as outras futuras da coleção Com o preço de venda ao público recomendado, muito de amigo, de 15,90 euros O livro não teria nascido sem os meus dois convidados desta noite A primeira obra desta coleção foi adaptada por Pedro Vieira de Moura Que vai estar connosco em estúdio Ele atrasou-se um pouco por causa de compromissos Mas a mensagem foi ilustrada tão bem, maravilhosamente mesmo, posso dizê-lo Ilustrada por Susa Monteiro, que se junta a nós da sua beja por videochamada Digo-vos que já ficam feitas as apresentações Pedro Vieira de Moura, por quem aguardamos, nasceu em Lisboa E tem dedicado quase todo o seu tempo de vigília à banda desenhada É também professor na Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha Professor na Universidade do Algarve, na Escola Superior Artística do Porto e no Arco É investigador académico, crítico, ensaísta, documentarista, comissário de exposições e galerista Semi-editor, como se define, e também, entre aspas, logista ocasional Já Susa Monteiro vive em Beja, cidade onde nasceu Ela ilustrou livros e capas para diversas editoras Como a Patológico, a Bertram, a Asa, a Verbo, a Porto Editor, a Leia, a Bruá, a Oficina do Livro, a Calandraca E outras tantas, para não as enumerarmos E ilustrou cartazes e panfletos para várias instituições e projetos Como a Casa da Música, as Palavras Andarilhas O Walmart, o Festival de Artes na Rua O Festival de Courmetrage de Clermont-Ferrand O Dia Mundial do Livro O Museu do Aljube, Resistência e Liberdade E outra vez, etc Além disso, desde 2004 Que Susa Monteiro ilustra regularmente para a imprensa Tendo ilustrações suas publicadas no Expresso No Público e na Revista Visão Entre outros jornais e revistas Desde 2005 É também responsável pela Linha Gráfica E co-organizadora do Festival Internacional de Banda Desenhada E da BDTECA Tem exposto frequentemente o seu trabalho Em festivais de banda desenhada E galerias Individual e coletivamente Por todo o país e estrangeiro Muito bem-vinda a Susa Susa Monteiro Queria primeiro, antes de mais, testar Que estamos a ouvir-nos em condições Olá Ricardo, estou ouvindo bem Oh, e aqui também Portanto, também os nossos ouvintes e espectadores O estarão a fazer Susa Começo Então por si, aliás Eu iria começar sempre Mas vamos fazendo as despesas da conversa Na ausência provisória Do Pedro Vieira de Moura Que ainda não chegou Aqui aos estúdios E agradeço muito a disponibilidade Para estar connosco Volto a dizer Para quem dos nossos ouvintes e espectadores Nos acompanha agora Que mensagem Os desenhos da mensagem em banda desenhada São criados pela nossa convidada Susa Monteiro E que delícia Que surpresa São eles E o Susa Nesta ideia de começos Eu era capaz de Não querer começar Sem saber Como entroito Como é que Fernando Pessoa Entrou na sua vida Porque presumo Que não tenha sido Agora Já Tão avançada na carreira E só a propósito Deste Deste projeto Específico Como E Em que Como e quando Vamos lá É que tomou contacto Pela primeira vez Com o Fernando Pessoa Olá Ricardo Em primeiro lugar Queria agradecer pelo convite Ora essa E estive a pensar Hoje durante o dia Estive a pensar Que trabalhos É que eu já tinha feito Sobre o Fernando Pessoa Ao longo da minha carreira E de facto Não foram muitos Fiz um Aquilo que acho Que posso salientar Foi uma Uma ilustração Que fiz Para a revista 451 do Brasil Sobre o Fernando Pessoa E depois Acho que Fiz Uma ou outra Comissão De pessoas Que queriam Pinturas Com o retrato Do Fernando Pessoa E fiz um projeto Para Vista Alegre Que acabou por não ir para a frente Que eram Umas cerâmicas Uma cháfna E pires À volta de Fernando Pessoa Que infelizmente Foi um projeto Que ficou pelo caminho E acho que foi esse Não muito contacto Com o Fernando Pessoa Que estive Ao longo da minha carreira É verdade Entretanto No entanto Aparece este projeto Esta iniciativa Da Levoire Obviamente Que O Agenze Do seu envolvimento Neste projeto Pessoano De grande magnitude Está Naturalmente No No convite Da editora Levoire Claro Mas o que eu Queria mesmo Saber É qual foi A sua primeira Reação A esse convite E até O porquê De aceitar Esta tarefa Gigante Já que Falamos De um desafio Criativo Que Por isso mesmo E pela responsabilidade Tão grande Estaria sempre Sujeito A muitos Riscos E a muitas críticas Porque vivemos Num país Sempre com a faquinha Pronta E bem afiada Para espetar Nas costas Brincando Se quiser Suza Há trabalhos Mais perigosos Que os outros Como é que foi Abraçar este? O convite Foi-me feito O primeiro Pelo Pedro Que foi o Pedro Que me abordou Em nome da editora Sim E eu Sempre tive o desejo De fazer Um trabalho Maior Na banda desenhada Tudo o que tinha feito Até agora Foram pequenas histórias Com dez páginas No máximo Só que A verdade é que O meu trabalho É essencialmente Ilustração E a banda desenhada Foi ficando sempre Um sonho E Foi sempre difícil Ter aquele momento Em que pudesse Realmente concretizar Este sonho Só que pensei Mensagem Isso é extremamente Difícil de fazer Só que como a adaptação Ficou a cargo Do Pedro E eu confio muito No trabalho dele E no conhecimento dele Pensei que este Talvez fosse Eu tinha algum tempo Pensei Tenho algum tempo Que posso disponibilizar Para este trabalho E de facto Se calhar este é o momento É o momento certo E foi realmente Se não fosse o Pedro Se eu tivesse que pensar Na adaptação Eu não teria feito Não tinha capacidade Para isso Acho que é um livro Extremamente difícil De adaptar Só mesmo com Alguém com Já com o conhecimento Que o Pedro tem É que consegue fazer Uma adaptação Tão Eu acho Atrativa Deste livro Sim E depois Nós tivemos a sorte Também Do número de páginas Termos Uma página Por poema Não é E ser uma coisa Acabou por ser Uma conjugação Feliz Eu acho Para fazer este livro Eu Se tivesse que escolher Uma obra de Fernando Pessoa Talvez nunca escolhesse A mensagem Mas Fiquei mesmo muito Foi realmente Uma sorte Que tive Foi poder Ilustrar este livro Desenhar este Album de banda A ideia Justamente De Da página Portanto Das páginas Por O número De páginas Do livro Correspondente Ao número De poemas Facilitou De facto O trabalho De quem ilustra Imagino E aliás Susa Eu já li Em críticas Todas muito Elogiosas Ao seu trabalho Visual Registe-se Que um certo Estilo naif Dos seus desenhos Se ajusta Na perfeição À história De Portugal Que perpassa A mensagem De Fernando Pessoa Valeria a pena Valeria a pena Entretanto Lançar aqui Um apelo À minha técnica E eventualmente Até a colegas Que estejam Para Lhes dar conta De que o Pedro Vieira de Moura Está à procura Da porta Da rádio E portanto Eu não posso Interromper a emissão Para estar A escrever Aqui As indicações Portanto Se alguém Me puder Dar essa ajuda Enquanto Eu e a Susa Continuamos aqui Na conversa A propósito Desta Desta ideia Então Susa Justamente O facto De que Nas críticas Que já li Ao vosso E ao seu trabalho Em particular Esta adequação Do seu traço À componente histórica Da mensagem De Fernando Pessoa Mas li também Entusiasmos Com várias opções Arrojadas Que a Susa Fez Nesta adaptação Como por exemplo A dado passo Uma espada Para separar Quatro Vinhetas A opção Por ilustrações De página Dupla Ou a utilização De vinhetas De diferentes Dimensões Nas páginas Em que as De maior tamanho As vinhetas De maior tamanho Parecem querer Dar-nos mais Beleza E as outras Mais informação Quer falar-nos Destas escolhas Que fez? Ricardo Essas escolhas Não foram minhas Mas sim do Pedro Porque realmente O argumento Que ele me forneceu Ele perguntou-me Qual era o nível De envolvimento Que eu queria Que ele tivesse No processo Todo do livro E eu disse Que queria Realmente Que ele me guiasse O melhor possível Pelas páginas Porque como eu tenho Pouca prática Na linguagem Da banda desenhada E ele tinha muita E eu pensei Para o tempo que tenho E para fazer um trabalho Bem feito Quanto mais Quanto mais For Quanto melhor For o caminho Pelo qual ele me guia Melhor eu tenho Mais tempo eu tenho Para dedicar Aos desenhos Propriamente ditos E por exemplo A espada E outras soluções gráficas Foram sugeridas por ele E eu fiz a experiência E acho que resultou Muito bem Em relação ao estilo Mais simples Do desenho Eu acho que Por vezes O desenho Da banda desenhada Pode ser muito exagerado E muito clássico E eu queria fugir Um bocadinho disso E dependendo Do trabalho Que faço Assim gosto De adaptar A minha técnica E até A arte final E eu acho Que esta linha Clara Da banda desenhada Eu acho que Contrastava muito bem Com o simbolismo Proposto pelo argumento E pela adaptação Do Pedro E que está contido Obviamente nos poemas Eu pensei Um desenho mais simples Transmite melhor A riqueza Das Deixa transparcer melhor A riqueza das ideias Do que se estivesse A fazer um desenho Muito carregado Ou por exemplo Pintado à mão Eu achei que Achei que esta solução Gráfica era elegante Em relação às críticas Eu tenho um bom escudo Que é Nunca as leio Nunca, nunca leio As críticas Que fazem sobre o meu trabalho E confio sempre Só no público Que vem falar comigo É uma espécie De um escudo Para me manter animada Que eu sou muito sensível Às críticas Faz muito bem Faz muito bem Porque como dizia É um país O nosso Onde há sempre Faquinhas muito afiadas E prontas Para atirar Ou até mesmo Espetar Sobre aquela menção Que eu fazia De uma das páginas Que até agora Já vi mais Elogiadas Pela crítica Esta separação Das vinhetas Com a espada E aliás Isso está Relacionado Naturalmente Com as escolhas Criativas E não tanto Com as indicações De outros Como por exemplo O Pedro Vieira de Moura Mas A propósito Destas críticas E do Livro que temos Do nosso Entre aspas Livrinho que temos Na mão Há também Muitas vezes Aquilo que as pessoas Esquecem Porque neste caso As folhas de guarda Também foram Uma Uma criação Sua Não é? E esta escolha Por acaso A Silvia A editora Não me tinha pedido As guardas E eu pensei Em vez de pegarem Num desenho meu E adaptarem Para as guardas Se calhar Ficava mais bonito Se eu fizesse Uma proposta Então fizesse A proposta Um padrão Uma coisa Um bocadinho Vintage De fazer um padrão Para as guardas E acho que resultou Muito bem E fui ver Algumas espadas De reis Portugueses E inventei Um bocadinho Também Claro Sem dúvida Sem dúvida Resultou Resultou muito bem E funde-se Perfeitamente Com Com esta Com esta Com esta ideia Que temos De que um livro É toda uma peça Incluindo Naturalmente Os seus princípios E os fins Antes Antes de Nós termos A ação narrativa Propriamente dita Já agora Que tenho A nossa mensagem Nas mãos E enquanto o Pedro Vieira de Moura Se instala Eu queria mostrar Aqui uma página Que não é Um caso único Portanto Nós estamos a falar Da mensagem E da adaptação Dos poemas De mensagem Para o livro Mas Esta mensagem BD Começa Com A inclusão De um Fernando Pessoa Que Aqui neste caso Em particular Na sua vida De escritório Se transfigura Em Bernardo Soares E Vicente Guedes Até uma insinuação A Vicente Guedes Os homens Que o Fernando Pessoa Inventou Para escreverem O livro Do desassossego Já vou Perguntar ao Pedro Dentro de instantes O porquê Desta escolha Desta escolha Em adaptação Mas gostava De saber Da Susa Enquanto A responsável A ilustradora Responsável Como foi Estas realidades Diferentes Não é Por um lado Tinha a poesia De Fernando Pessoa Na mensagem Para criar Em BD E depois Havia estas inserções Onde se queria Que o Fernando Pessoa Estivesse também Na narrativa E até num tempo Mais moderno Sim Essas páginas São realmente Da imaginação Do Pedro E eu acho Que são Um complemento Muito feliz Ao álbum Porque isto é Uma adaptação Do poema Nunca é para ser Uma adaptação Tem que trazer Sempre algo mais Neste caso Toda a linguagem Da banda desenhada Mas também tem A leitura do Pedro Da mensagem Tem também Obviamente A minha leitura Da mensagem No estilo E naquilo Que eu acho Mais apelativo Em termos visuais E dos próprios Poemas Mas eu acho Que para o leitor O leitor sabe Que não está A ler a mensagem Embora o texto Da mensagem Esteja integralmente Neste álbum Este não é A mensagem Isto é uma leitura Que duas pessoas Fizeram Sobre um livro Que já existe Eu acho Que isso Enriquece Bastante este álbum Mas a ideia Por trás Terá de ser Mesmo o Pedro A explicar Ora bem E já o temos Justamente aqui Connosco Bem-vindo Pedro Vieira de Moura Boa noite Muito obrigado Muito obrigado Pela aceleração No combate Aos imprevistos Mas eu quis Também dar Um tempo Para se Acostumar À cadeira E ao estúdio E ouvir De facto Esta dúvida Que era uma questão Que eu tinha Aliás Pensado justamente Para ambos A Susan Na parte Da execução Mas este Primeiro Porquê Que eu de facto Achei Achei muito curioso De Não se tratar Aqui na mensagem MBD De uma simples Reprodução Ou um elencar Dos poemas Em banda desenhada Dos 44 poemas Em banda desenhada Mas incluir também O Fernando Pessoa Na sua pele Nas páginas finais Ele está A lançar Um barquinho Como quem manda Como quem manda Viajar Para a eternidade A sua obra E esta Abertura Onde se inclui O Fernando Pessoa Da heteronímia Podemos dizê-lo Perfeitamente Com o Bernardo Soares E o Vicente Guedes Do desassossego Porquê esta escolha Já que E convém Aproveitar Para frisarmos isso A grande fava E o E enfim Aquele pedaço Muito rígido De pão Que Atiraram Ao Pedro Foi Esta coisa Ciclópica De Preparar Ou Mastigar Se quisermos Um livro Com uma mensagem Ainda por cima Em poesia Para ser Transmutado Para os terrenos Da banda Da banda Desenhada Mas lá está Já não chegando A esta ideia Da adaptação Dos poemas O Pedro ainda Deixou Uma marca Pessoal Sua Como é Muitas vezes Seu apanágio E felizmente Não é Nesta carreira Tão longa Mas os porquês Lembra-se Porquê que escolheu isto Incluir Bernardo Soares Fernando Pessoa Ele mesmo Bom Em primeiro lugar Queria agradecer O convite E peço desculpa Pelo ligeiro atraso Que se deve a aulas E estar relativamente longe Exatamente E um boa noite A SUS Obviamente Também À distância E a todos os ouvintes Eu começaria Por dizer Que O desafio De uma adaptação É Existe Mas depois Existe sempre Uma maneira De nós gerirmos O pensar O que é que é difícil O que é que é difícil E eu diria que A mensagem Tem aspectos Que são bastante fáceis Se me é permitido Dizer isto E há outros aspectos Que são difíceis Já podemos falar nisso Mas para responder Imediatamente À sua questão Há uma coisa Que deve ter reparado Eu peço aos leitores Para repararem E é algo Que gosto de insistir E a SUS acabou de dizer Que é Quando estiverem A ler este livro Estão a ler Um livro De banda desenhada Não estão a ler Os poemas Do Fernando Pessoa Desligados De demais Coisas Iam-te reparar Que no caso Do Do último poema Antes de chegarmos À página esta A que demos o nome De Atrio Ou seja Repare Atrio Não é por acaso Não nos enganarmos Em colocar o Atrio No fim do livro Mas as duas personagens Ou seja O Fernando Pessoa Poeta E a Europa A figura feminina Da Europa Acabam por voar Já estão voando E se for novamente À primeira página Vai ver que o Fernando Pessoa Que está no escritório Está a ver Essas duas personagens A voar Portanto O convite do barco Não deixa de ser Um convite A que este livro Seja lido De uma maneira Circular Ou seja Quando terminarem Agora que O que nós tivemos A observar até agora Foi a escrita do livro E que finalmente Fernando Pessoa Recebe os exemplares Do livro Transforma o livro Num barco Lança-o no Rio Tejo E diz Leia-o O leitor Então o leitor Agora o que deve fazer É voltar à primeira página E começar a ler novamente Exato E há esta Moda circular Quanto à questão De introduzir isto Bom Há aspectos prosaicos Que têm a ver Com o número de páginas As estratégias Que escolhemos Da distribuição Dos poemas Aí colocam parentes Para falar da facilidade Que é uma facilidade Superficial Que é Estes livros Têm que ter Entre Digamos 46, 48 Ou 50 páginas Ora se temos 44 poemas Há uma conta Que está feita É Eu posso colocar Os poemas todos Não vou ter que cortar Eu por exemplo Estou envolvido Noutros projetos Em que tem que haver cortes E aí A tarefa É muito mais complexa No sentido em Que tem que se alterar Por outro lado Também deve ter reparado Que a escolha Da grafia Que é Uma dimensão Extremamente importante Para o Fernando Pessoa A grafia Não é um mero acaso Nós bebemos aqui Obviamente Temos um É um compromisso Ou seja Grafia mais antiga A grafia idiosincrática Adaptações contemporâneos Portanto há uma procura Por uma série De estratégias Mas seja como for Há esse aspecto fácil Que é Não há problema Os poemas cabem todos Apesar de haver estratégias E então Utilizamos essas páginas Extra Para criar Este ciclo De abertura À feitura Do livro Ou seja Ao aspecto prosaico Digamos assim E até da vida Prosaico Do Fernando Pessoa Porque o Fernando Pessoa Obviamente Que é uma figura Absolutamente incontornável Podemos utilizar Neste caso A palavra gênio Sem medo Não estamos a esticar Essa palavra Mas ele tinha uma vida Em alguns aspectos O mais banal possível E portanto Mostra precisamente Este Mangas de alpaca As mangas de alpaca Estão lá desenhadas Dele na sua vida A utilizar A máquina de escrever Para escrever Aliás Todas Muitas das citações São retiradas Dos seus escritos Às vezes é uma montagem Portanto A ideia foi criar Precisamente Toda essa parte Mais diária Cotidiana Da criação do poema E que está aqui Aliás Deve ter reparado também Que a estratégia De nós colocarmos As palavras Importantes Em latim Etc Encontram-se sempre Numa estratégia Não textual Sim, sim, sim Afinal O grande A grande citação A grande frase Em latim Do qual se diz Supostamente Que ele tirou A palavra mensagem Mens agitat molem Está ele a sacudir Da folha Exatamente Muito 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 Aqui sinceramente Eu acho que há muitos mitos À volta da mensagem Porque é normal A mensagem tem uma importância Para a identidade portuguesa Não só literária Mas também política Identitária Histórica Etc E nós procuramos Em alguns aspectos Mitificá-la Com extras Digamos assim Eu não acho Nenhuma das escolhas Que fizemos Foram escolhas inocentes Ou seja Uma procura Por uma mais valia De significado Mas ao mesmo tempo Também houve outros aspectos Em que procuramos Tornar mais Tangível Ou cotidiano Se assim quiser As experiências Destas personagens E das personalidades Que vão sendo retratadas Nos poemas Pedro Desde que começámos A conversa A Susa Mencionou Já várias vezes O seu papel Enquanto Podíamos dizer Fiel da balança E as As recomendações Justamente Do seu papel Lá está Que era Foi o adaptador De mensagem Para uma Suposta Eventual Linguagem De banda Banda desenhada Que depois A Susa Executou Aplicando Naturalmente A sua criatividade O seu traço Claro E o seu Contributo Inexcedível Mas de facto Há esta coisa Muito interessante Que num álbum Como este De banda desenhada Não está Tudo aos ombros Do ilustrador Ou do desenhista Tem de haver Ou convém Que haja Alguém Alguém Que prepara O terreno Digamos assim E que Dê estas Como que estes Carris Por onde O comboio De um livro Como esta mensagem Vai Vai nascer Como é que foi Como é que sentiu Esse trabalho Com a Susa Presumo que foi A vossa primeira experiência Em conjunto Quer dizer Eu e a Susa Já nos conhecemos Há muitos anos Já falámos Várias vezes Mas em termos De colaboração Direta para uma história Esta foi de facto A nossa primeira experiência Para essa resposta Também existe Duas dimensões Ou seja Existe uma Uma resposta Que tem a ver Com como se trabalha Que é uma forma Muito normal Que é o seguinte Todas as relações De criação São sempre diferentes Ou seja Dependendo dos artistas E eu espero Poder dizer Que tenha alguma experiência Já a trabalhar Com algumas pessoas Dependendo dos artistas Há artistas Que querem aquilo Que nós chamamos Na gíria Um argumento completo Ou seja O argumento completo É onde há uma descrição Textual da parte Do argumentista Dizer Esta página Tem tantas vinhetas Estas vinhetas Têm esta forma Dentro da vinheta Vemos isto A personagem faz isto Tem isto O texto está aqui Pode-se falar de cores E há outros artistas Que preferem Que nós digamos Por exemplo A personagem Desce as escadas Sai do prédio E vai beber um café E a pessoa decide Fazer sete páginas A partir disso E depois Até podemos Mais tarde Colocar texto Por exemplo Ou diálogos Portanto existem várias formas Neste caso O tempo Este foi o primeiro livro Da coleção Como sabe E portanto Não houve muito tempo Não tivemos Muitos meses À nossa frente Foi há algum tempo E portanto Houve a necessidade De fazer algo rápido E a própria Susa Se ela me permite dizer Eu sei que ela tem Muita experiência Em fazer as adaptações E as escolhas Que bem entender Mas por uma questão De velocidade Eu fiquei com este Ónus De fazer uma primeira abordagem Da planificação E dar algumas indicações Das imagens E depois A Susa Fazer o desenho E obviamente Há muito Sim Há toda uma Toda uma série De estratégias Que é a intuição Do artista Quando está a desenhar Que faz nascer Mas portanto A distribuição Escolha De facto Recaiu sobre mim Neste caso E a preocupação Deve ter reparado Que nós Sabemos que a mensagem Tem uma estrutura Rígida Como disse São três livros Ou três blocos E dentro desses blocos Depois também Há ritmos muito particulares Exato E nós procuramos Dentro desses ritmos Também soluções Que as tornassem Tornassem esses blocos Mais visíveis E levássemos Mais longe disso Por exemplo A escolha De cores Por exemplo A parte final Está preto e branco Ou com aguadas Ou uma parte Com cores limitadas Ou a representação Por exemplo De figuras históricas E outras Em que as figuras Não entram Por exemplo Deve ter reparado Que o viriado Não retratamos O viriado É uma escolha De propósito Claro que agora Pode ser dito Eu não concordo Acho que devia fazer Claro Mas isso é a nossa escolha Sim, sim E será Falamos de escolhas criativas Exatamente E eu até São o que são E se me permite Uma citação Assim um pouco mais intelectual Eu gosto muito Eu leio poesia E gosto desta ideia Da adaptação Portanto Eu gosto muito De utilizar a palavra Tradução E muitas vezes Há o clichê Que é A poesia não se reduz Eu discordo completamente Com isso Porque sou um leitor De Walter Benjamin E Walter Benjamin Diz exatamente o contrário Diz Não, a poesia Tem de se traduzir Portanto Significa que nós temos Que ler Muitas traduções Todas as gerações Merecem Uma tradução Do poema A, B, C Para o seu tempo E eu também acredito Que uma banda desenhada Também sendo uma tradução Também sendo uma tradução Esta é a nossa Vez Pela primeira vez Pela primeira vez A ambos Ao Pedro O meu entusiasmo O meu entusiasmo Foi ver o vosso trabalho O desenho O traço da Susa E depois perceber A cumplicidade Que vocês tinham tido No processo todo Da criação Destas imagens De qualquer das formas Quando Eu ando por aí Nas livrarias A perguntar Como é que isto Tem saído Entre aspas Tem saído Ai, tem saído tão bem Tem vendido super bem E nós começamos a ter a consciência Porque já passam dois meses De que há aqui de facto Um sucesso editorial Além de um sucesso artístico Eu gostava de vos perguntar A ambos então Que tendo em conta O sucesso que se percebe Porque esta edição É também uma edição Que se quer comercial Qualquer livro Queres vender E os seus autores Serão hipócritas Se disserem o contrário Mas Estar aqui de facto Um clássico já Um clássico maior Da literatura portuguesa Mas agora também Um clássico em Territórios Da banda desenhada Feito pela primeira vez Portanto é a primeira A adaptação para BD Da mensagem Por sobre uma obra Que nunca Jamais Cairá No esquecimento Como outros livros Há Pelo menos Durante as nossas vidas Certamente que A mensagem Continuará a ser Um cartão de visita Maior de Fernando Pessoa Portanto Este livro Em banda desenhada Também Mais ainda Porque a mensagem Como sabemos É de ensino Obrigatório No décimo segundo ano Há Anos e anos Que começam a ser já Gerações de jovens Que passam Que passam Por aqui Portanto tem um livro Para todas as idades Embora o público Alvo Sejam os jovens Mas tem aqui Com esta mensagem Embedido Um livro Potencialmente Eterno Com a vossa assinatura Isso intimida-vos Ou pelo contrário Embala-vos Se quisermos A Susa Pode responder Olha eu A Susa Ainda por cima Porque foi Com este Que fez Enfim A primeira grande aventura De um álbum Destas dimensões Sim é verdade Foi a primeira vez Que fiz um álbum De banda desenhada Foi a sua hora É a hora Chegou a hora Espero que seja o primeiro De alguns Não será de muitos Mas pelo menos de alguns Mas posso dizer Que sim Eu espero que o livro Tenha muito sucesso Eu tenho muito orgulho Em ter podido fazer este livro Principalmente porque Gosto muito do trabalho do Pedro E confio realmente muito No trabalho do Pedro E a forma como Ele permitiu-me fazer um livro Que eu Sem 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 a adaptação dele Não teria conseguido fazer E se esta mensagem Tiver reedições E reedições Eu Eu acho que é um motivo De orgulho É um livro que eu Que eu acho que resultou muito bem A impressão está muito bonita Está Acho que E acho que também Que mostra O momento feliz Que o mercado da banda desenhada Está a atravessar O facto de termos Autores portugueses À venda Em sítios Como nos hipermercados Por exemplo Em Beja Esteve à venda Na nossa única Pequena livraria Sim Acho que eles têm tido Muito boas Muito boas opções Editoriais E esta foi realmente Na minha opinião Uma aposta ganha Sem dúvida E Pedro? Mais uma vez Correndo risco Estar sempre a dar Respostas paradoxais Digamos que por um lado Obviamente Diz muito bem Seria totalmente hipócrita Que uma pessoa Não estivesse preocupada Com o facto do livro Ter atenção crítica Vender bem Ganhar prémios Esse tipo de atenção Porque obviamente Esse tipo de atenção É sempre bom Para o ego Não é? Sim, sim, sim Fica contente Com ver o trabalho Reconhecido E sobretudo Também Porque muitas vezes Esse sucesso Ajuda a pessoa O autor A poder fazer também Os seus próximos passos Também abrir Novas oportunidades Eu por exemplo Estou envolvido Noutras adaptações Estou envolvido Também na adaptação Eu corri ao risco De dizer De um outro livro Mais importante Que a mensagem ainda Não é? Digamos Podemos discutir Qual destes dois Seria o livro Mas são dois livros Que sem dúvida nenhuma Criam a identidade portuguesa Se bem que um De uma forma Muito mais profunda Pelo seu peso histórico Estou a falar dos Lusidas Para ser o mais claro possível Não é? E a mensagem O Supra Lusidas O Supra Camões Que aliás Camões tem um camel Neste livro Como recuperou Que é mais uma Daquelas interpretações Que tentámos fazer Ou seja Por um lado Obviamente que vem Essa felicidade toda Mas por outro lado Uma pessoa não pode Perseguir A luz do sol Digamos assim Porque quando a pessoa Se preocupa com isso Como o objetivo Da procura Vai-se espalhar Ou seja Temos que fazer isto Com humildade E se houver Esse sucesso Muito bem Se não houver Sucesso Não há problema Mas eu também Espero poder dizer Que também sinto Muito orgulho Com este projeto Acho que foi uma coisa Que foi bem pensada Foi bem elaborada Entre os dois E tivemos aqui Um belo Objeto final E temos todos De facto Esse orgulho Nós que coincidentemente Trabalhamos para Para o livro Reconhecido na parceria Da RTP Com a Levoar E este instrumento Crucial Para todos os jovens Que vão passar Na escola Por mensagem Mas todas as pessoas Que gostem De facto De Fernando Pessoa É imprescindível Ainda por cima Com esta qualidade E este preço De venda ao público Quase ridículo Esta adaptação De mensagem Da mensagem De Fernando Pessoa Com adaptação De Pedro Vieira de Moura E as ilustrações De Susa Monteiro Os meus convidados Desta emissão De regresso Do Fernando Pessoa Para todas as pessoas Depois de uma Pausa forçada Académica E profissional Pela qual Volto a pedir desculpas Aos nossos ouvintes E espectadores Nós estamos de regresso Ainda com A mensagem E poemas Publicados em vida Mas depois Nas redes sociais Já Vos contaremos mais Na próxima terça-feira Dia 12 de março Fiquem por aí E deixo-vos Com mais mensagem Ernesto Leite Na sua versão Para Ilhas Afortunadas Até para a semana Que a voz vem no som das ondas Que não é A voz do mar É a voz de alguém Que nos fala Mas que se escuta Nos cala Por ter a vida Escuta E só se meio dormindo Sem saber de ouvir Ouvimos Que ela nos diz A esperança Que como uma criança Dormente a dormir Os sorrisos São ilhas afortunadas São terras sem ter lugar Onde o reino Mora esperando Mas se vamos Despertando Cala a voz Por ter a som E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL